São 45 mil imóveis em Pato Branco. Destes, pouco mais de 36.500 são edificados. Os outros 8.472 são lotes vagos. A previsão de arrecadação da Prefeitura com o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, este ano, é de 25 milhões de reais. O reajuste no valor cobrado foi de 2,56%. Para os contribuintes, a novidade este ano é a possibilidade de ter acesso à guia pela internet. Os carnês já podem ser impressos pelo contribuinte. Os carnês já estão disponíveis. Quem quiser pode entrar no site da Prefeitura, no link IPTU online, imprimir tanto a vista quanto o parcelado. Lembrando que para ter o desconto, tem que entrar no segundo avia de carnê. Para quem deseja pagar o Imposto à Vista, o desconto é de 5%. E o vencimento acontece no dia 16 de março. Também é possível fazer o parcelamento do valor. Parcelado dependendo do valor, até a 9 vezes, sendo que o valor mínimo da parcela é R$ 41,25 para o IPTU. A coleta de lixo e a iluminação pública em 5 vezes. Este ano, a distribuição dos carnês do IPTU aqui de Pato Branco começa no dia 17 de fevereiro e será realizada nesta sala, em frente à Prefeitura, no edifício Caramuru Center, na Rua Caramuru.